Vem aí no Festa Popular, Luiz Amar o Brasil! Oba! Lá vou eu de novo Coração nos olhos Num final de tarde Me sentindo assim Cheio de vontade De te ver de novo Coisa cristalina Meu raio de luz Meu amanhecer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Queria ser um beija-flor Beija-flor Repousar Repousar No meio desse teu amor Teu amor E ficar E ficar E da prisão Desta ternura Nunca mais sair Coisa cristalina Coisa cristalina Vem brilhar Em mim Lá vou eu de novo Lá vou eu de novo Coração nos olhos Coração nos olhos No final de tarde Me sentindo assim Cheio de vontade Cheio de vontade De te ver de novo De te ver de novo Coisa cristalina Meu raio de luz Meu amanhecer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Coisa cristalina Deixa eu te querer Deixa eu te querer Deixa eu te querer Grande maestro Estou muito orgulhoso Muito orgulhoso Obrigado Nós que estamos orgulhoso Obrigado pela oportunidade Seja bem vindo Para contratar Luiz Amaro Para falar com a Areia O estudo é 982 982 12 0 3 7 7 7 Não é isso Areia Tamo junto É isso aí Obrigado Obrigado Quer mandar abraço Fique à vontade Mandar abraço Para o Brasil todo Porque a gente está do Brasil todo A gente anda direto pelo Brasil Obrigado Você é natural de onde? Você é natural de onde? Eu sou de Santo Amaro aqui de São Paulo Santo Amaro Tá bom Tamo junto Vamos aplaudir Luiz Amaro É o Festa Popular É meu filho Tá vendo Dona Maria Baiana Você viu Esse é o Festa Popular